Hoje é sábado 24 de dezembro de 2011, véspera de Natal e nós estamos aqui no bairro Vaquejada onde mora aqui o Roberto, amigo nosso Roberto, que há 20 anos aí faz um trabalho social que ele se veste de Papai Noel e faz a alegria da criançada. Se nós tivermos uma informação, acho que o Roberto estaria já embrulhando os presentes num papel bonitinho para distribuir para as crianças, e nós vamos chegar aqui, ele não está sabendo que a gente está chegando aqui, segundo a informação que a gente recebeu ele estaria embalando os presentes, vamos ver como é que está aqui. Boa tarde. Ô Roberto, tudo jóia? Bom, o Sate Barra acabou de chegar aqui na casa do Papai Noel comunitário, o Robertinho e a informação realmente procede, falaram com a gente que o Roberto estava aí embalando os presentes e a gente já está vendo aqui, Roberto, tudo bem? Olha rapaz, como é que você chega assim? Tudo jóia? Tudo jóia? Tranquilo. Vem. Roberto, um passarinho nos contou que você estava aqui já embalando os presentes para fazer a alegria da criançada amanhã. Conta para a gente um pouco aí, Robert, desse trabalho comunitário que já são 20 anos, não é isso? De tradição. É isso aí, Vício. A gente já é cerca de quase 20 anos que a gente está realizando o Papai Noel comunitário e todos os anos é assim como você está vendo aí, a comunidade ajudando, as pessoas, a minha família, meus filhos. Sempre está correndo atrás e conseguindo apoio aí de empresas, pessoas que ajudam. Roberto, tudo isso aqui são presentes doados para ser distribuídos amanhã para as crianças. É, isso aí nós temos o apoio aí do Valdeles, que em Deus quando assumiu a prefeitura, assumiu um compromisso com a gente aí, com o projeto do Papai Noel comunitário, que quando ele fosse prefeito, a criançada de Barça do Brasil não ia ficar sem brinquedo. E também tivemos apoio aí de várias empresas, né, aqui da rua também, que ajudou, como a Casa do Cloro, o Arlindo, como o pessoal também da refrigeração lá, o Berlom, entendeu, o Frio Gás. Então, outros mais que têm ajudado a gente aí a realizar o Papai Noel comunitário. Eu estou observando aqui que você tem uma equipe de ajudante aqui de elite, né? São suas filhas. É isso, que sempre está ajudando, tem a carinha, tem a ágata. Até a pequenininha ali ajuda. Até a pequenininha está ajudando a Tainá. O que tem aí, Tainá, nessa caixa aí? Aí, ó. Minha dama, né, tem as coisas aí. Então, o Berlis, é só um brinquedo simples, mas é só um brinquedo que a Roberta está ali, ó, sempre todos usando a aplicada mais velha, né, sempre está me ajudando, correndo atrás. E quando chega nessa época, a gente precisa muito do apoio da família da gente, né? Porque a gente está realizando esse negócio, esse Papai Noel comunitário. E a gente sempre tem apoio, principalmente vizinho, amigo, pessoas que ajudam. Aqui é a boca maluca, ó. Essa caixa aqui está cheia. Isso aqui são bombom, caixa de bombom. Isso aqui são brinquedos, ó. Vocês não podem abrir aqui para você estar vendo aqui, ó. Aí, boneca. Qual o critério para distribuir esses presentes, ô Roberto? Ó, o critério que a gente tem, Berlis, é de pegar e levar esse brinquedo aqui aonde que as pessoas realmente, é... faz questão de receber um brinquedo por mais simples que seja. Porque, na verdade, você entregar um presente à pessoa, é você dar um presente para a pessoa ficar satisfeita. Um brinquedo simples, mas é uma coisa que a gente faz há cerca de 20 anos e que a criança recebe esse brinquedo aqui como uma alegria e abraça. E isso retribui o carinho que a gente tem em forma de... A criança retribui em forma de carinho, em forma de agradecimento um brinquedo por mais simples que ele seja. É importante você ir entregando esse brinquedo aqui nos louros, nas periferias. Eu sei que, às vezes, nos bairros mais melhorzinhos da cidade não tem como a gente levar, porque mesmo se você levar um brinquedo desse, você não vai ter uma aceitação igual você tem de você levar lá no Morro da Colina, igual você tem de você levar no Morro da Estrela, enfim. E nas partes, assentamento, Três Coração, Vermelha, Oranga, esses lugares que realmente todos os anos a gente vai no Vila Cachoeirinha, Itaúnas, Tatu, Vila Palmares, é onde que a criança recebe esses brinquedos que vocês estão vendo aqui. São brinquedos simples, mas são brinquedos que as crianças acolhem com o maior carinho. E essa é a retribuição da alegria da gente. O papai é um presente para todo mundo. É muito legal. Se aproximadamente 3 mil crianças a gente iremos atender em todo o município, começando aqui pela cidade, né, pelas periferias, pelos morros. E nós pretendemos também estender isso até os interiores. Vila Palmares, Tatu, Cachoeirinha. Roberto, agora tem uma coisa aqui que é guardada em segredo aí, fica guardada o ano em todo. E nós estamos esquecendo de falar que é a roupa de Papai Noel, que aquela criança cria aquela expectativa quando vê você vestido com aquela roupa de Papai Noel. Tem como mostrar para a gente aí? Tem, inclusive agora até aproximando o Natal já vai perdendo a expectativa, né, vou tirando ela lá da naftalina, né, e vamos colocando a amostra, a roupa de Papai Noel. O Papai Noel só lembra de Papai Noel e Natal. Passou o Natal, ninguém comenta nem Papai Noel, ninguém fala nada, mas a roupa do Papai Noel acho que está aqui. O menino tinha pegado lá, a gente está com a roupa do Papai Noel, acho que está até aqui, ó, a gente está tirando para dar uma coisa. Está aqui o Gogo, né, e aqui a barba do Papai Noel. A barba também, hein. É, a barba está aqui, tem o cinto, tem aqui a blusa do Papai Noel, está aqui, ó, a blusa do Papai Noel. Tem mais o quê? Saco. Tem o saco também, aqui a Tainá falou que tem um saco aqui, ó. Colocar os brinquedos, ó. E também tem aqui a blusa, né, calça, blusa. Então a roupa do Papai Noel, velho, está aqui. A roupa do Papai Noel, ó, que esperta. Tem o boné. Tem o boné, tem tudo. O Papai Noel tem. Tem a Tainá que vai ajudar o Papai Noel, não é, Tainá? Vai ajudar. Você vai comigo para entregar os brinquedos? Aí, a Tainá, tira a mão da boca, aí, vai comigo. Então, enfim, é isso. O trabalho é esse aí, né, eu queria que as pessoas que estivessem vendo esse vídeo aí no site bar, em qualquer parte do mundo, se algum dia quiser ajudar o Papai Noel, se algum dia sensibilizar com a situação, com esse movimento que a gente faz aqui todos os anos, que é sem interesse político, eu nunca fui candidato a vereador, nunca participei de política como candidato e o meu trabalho é esse, pretendo nunca ser candidato, eu, a pessoa, Roberto. Se alguém vê esse vídeo em qualquer parte do país e quiser ajudar o Papai Noel, se não puder ajudar esse ano, pode ajudar no próximo ano e, com certeza, eu ficaria muito contente, mas mais contente do que eu ficaria todas as crianças que vão receber esse brinquedo. Muito obrigado. Obrigado.